Não precisa alinhar não, porque senão vai demorar, menino. Vamos para a matéria, a matéria, Galego, onde é a matéria? É, deixa do jeito que está aí mesmo. Redenção. Vamos lá para a redenção. Ô lugar para ter lixo, rapaz! Meu prezado, meu amigo, se eu posso sair um pouquinho daqui? Um abraço aí para o meu amigo Ney Costa, me mostra a matéria. Esse menino aqui tem futuro, ele só chega de maneira tardia, mas tem futuro. Olha o cabelo dele, o cabelo de viagem, rapaz, beleza. Mostra a matéria aí. Não, é de viagem, vai lá. Bem, gente, eu vou mostrar hoje o retrato da irresponsabilidade, da preguiça, da falta de interesse. Estamos aqui atrás da FIEP. Olha essa rua aqui, cheia de lixo, dá acesso ao HUT também. Agora veja a situação, olha aqui, lixo de todo jeito. A gente fica chateado, porque eu vou já já mostrar o contêiner que tem bem aqui pertinho. O diabo dá preguiça, não deixa. Aqui o cara faz até teste para ser motorista. Olha aqui, abre, derrubaram, jogaram tudo aqui. Então, tudo quanto é de porcaria tem aqui. Agora eu vou dar uma caminhada para mostrar esse contêiner e provando mais uma vez a preguiça das pessoas. Vamos lá. Olha aqui, carro queimado. Olha um monte de pneu aqui, rapaz. Como é que pode um negócio desse? Olha aí. Aí chove, enche da água. Já tem água aqui. Isso é um convite para a Dengue, viu? É que dá acesso ao HUT. Tem a Justiça Federal ali. Mas repare bem a preguiça desse povo. Olha o contêiner ali. Por que não fazer as coisas de maneira correta? É isso que deixa a gente chateado. Então, é uma irresponsabilidade de um elemento desse que joga lixo ali e tem o diabo desse contêiner aqui, rapaz. É por isso que eu fico com raiva. Que povo mal educado. Que povo irresponsável. Fica aí o recabo da boa imagem do Piauí pedindo até, pelo amor de Deus, olha ali. Olha lixo colocado ali, outro contêiner. É uma preguiça desgraçada, viu? Eu vou sair daqui porque além de eu estar cansado com essa caminhada, eu estou com raiva. Porque eu acho que você tem que ser correto. Se tem um contêiner aqui, por que você não joga esse lixo ali, rapaz? Preguiçoso! Preguiçoso! Fui! A preguiça é um negócio sério, né, meu amigo? Você foi meio ignorante. Você foi meio ignorante aí no final, você gritou. Não, não é ignorante, meu amigo. É meu jeito de falar, olha disso. Eu só digo amém na igreja e depende do padre. Depende do padre, vamos dizer amém. Eu não posso chegar aqui e dizer amém com uma escolha bação dessa. Sobre a reclamação, aqui a nota de Débora Radácio. Alô, Marina Sérvia, aquele abraço. Sobre a reclamação exibida no quadro acontece na cidade. A gerência de serviços urbanos da SDU Sul Piauí Vírgula, que atua na parte da limpeza Vírgula. Garantiu que parar e retirar do lixo Vírgula de novo. Pô, pra gostar de Vírgula, hein? Mas pede também que as pessoas colaborem. É aquilo que eu falei agora, rapaz. O cara tem que colaborar, porque é muita irresponsabilidade você pegar o lixo e jogar no meio da rua. Por isso que eu digo, esse que joga lixo, devia pegar dengue. Devia pegar dengue, pra tomar vergonha na cara e ver que lixo tem que ser jogado no lugar adequado. A SDU Sul lembra ainda que o lixo doméstico é recolhido pelo carro da coleta. Materiais como restos de podas de árvores e móveis velhos, por exemplo, devem ser levados para os containers da prefeitura. É muito fácil, rapaz. Então as pessoas é porque tem uma preguiça miserável. Isso é que me dá raiva, rapaz.